Fala galera do canal Multigames Voltando ao vídeo galera, mais um vídeo e essa será a parte 2 desse vídeo E eu espero que todos estejam belezinha, tanto os meus inscritos e os novos inscritos Mas antes de começar o vídeo, peço por gentileza, quem ainda não é inscrito, se inscreva galera Depois de se inscrever, clique no sininho para receber as principais notificações do canal E outra, dê o seu like insano aí galera Que aí o Youtube vai qualificar o canal E também galera, não deixar de compartilhar com seus amigos nas redes sociais Como vocês podem saber, esse box é o box Dragon Box Que é a série clássica remasterizada volume 2 E foi distribuída pela Play Art Essa box aqui foi transmitida em televisão aberta pela Rede Brasil galera Que é no meu estado aqui na Bahia, é o 14.1 Não sei se vocês é esse canal E esse DVD aqui Ele é direcionado aos episódios 25 e 48 E eles foram distribuídos em 4 discos Disco 5 que vai do 25 ao 30 Disco 6 que vai do 31 ao 36 Disco 7 que vai do 37 ao 42 E disco 8, 43 e 48 Aqui conta um pouco do... Quer dizer, continua com a saga dos Cavaleiros de Prata E aparece os Cavaleiros de Aço Que no decorrer da história vocês vão saber quem é eles E outra, começa também a saga dos Cavaleiros de Ouro Quando a Deusa Antena e os demais Cavaleiros de Bronze Vai pessoalmente lá na Grécia E é fincada uma flecha no coração do peito de Saúl Que é a recarnação da Deusa Antena Naquela ocasião Como vocês sabem, eles tem um menu Legendas, áudios e extras E eu vou abrir aqui para vocês verem O box, realmente a qualidade está excelente Aqui é a urna que o Cavaleiro de Dragão guarda a sua armadura Aqui é os discos Que vão do 5 ao 8 Cada disco tem 6 episódios Aqui é um pouco a arte E aqui é os 4 DVDs Como vocês podem ver Eu irei colocar em um em um para vocês verem Como é Belezinha Aí galera O disco 5 Do box Dragon Box Volume 2 É isso galera Aqui como vocês podem ver Tem o iniciar Configurações e episódios Configurações Como vocês sabem As configurações estão Os áudios Que são Português 2.0 Japonês 2.0 As legendas Português e C-Legenda Os Cavaleiros do Zobíado Episódios Que é a parte que estão os episódios Né galera Os Cavaleiros do Zobíado Os episódios são 25 A Revelação 26 Os Cavaleiros de Aço 27 O Escudo de Medusa 28 O Golpe de Misericórdia do Dragão 29 O Sequestro de Saúri E 30 O Cosmo Flamejante do Amor Os Cavaleiros do Zobíado Box Quer dizer Disco 6 Né galera O mesmo esquema Iniciar Configurações e episódios Configurações Os Cavaleiros do Zobíado Áudios e legendas Os Cavaleiros do Zobíado Episódios Que são 6 Cada disco Né galera Os Cavaleiros do Zobíado Não esquecendo Disso É 31 A Fronteira entre a vida e a morte 32 A Explosão da Ilha da Rainha da Morte 33 As Lágrimas do Dragão Cego 34 A Deus Companheiro Descanse em Paz 35 A Esperança de Ceia 35 A Esperança de Ceia 36 As 12 Amaduras de Ouro Os Cavaleiros do Zobíado 35 A Esperança de Ceia 6 Ash Os Cavaleiros do Zodíaco Os Cavaleiros do Zodíaco Os Cavaleiros do Zodíaco Os Episódios são 37 A Decisão da Armadura de Sagitário 38 Ataque Cavaleiros de Ouro 39 Shiryu contra o Máscara da Morte 40 A Partida 41 A Crise de Antena 42 O Cosmo Final Os Cavaleiros do Zodíaco Os Cavaleiros do Zodíaco Os Cavaleiros do Zodíaco Muito galera Aqui adicionam extras né galera Que são Iniciar, Configurações, Episódios e Extras Configurações Como vocês podem saber As Configurações são Relacionadas ao Áudio e Legenda Os Cavaleiros do Zodíaco Os Episódios são 6 Episódios ao todo né galera Os Cavaleiros do Zodíaco E os Episódios são 43 A Batalha na Casa de Touro 44 Gêmeos O Labirinto de Luz e Sombra 45 Enviados para Outra Dimensão 46 A Corrente Nebulosa De Andrômeda Ataca desta vez 47 O Corajoso Yoga Descansa em Paz 48 O Dragão Volta do Mundo dos Mortos Os Cavaleiros do Zodíaco Os Extras Os Extras são Vídeo de Abertura Nacionalizado Vídeo de Encerramento Nacionalizado Títulos dos Episódios em Português E E-Cats Nacionais Bota aqui um pouquinho Do vídeo de Encerramento Nacionalizado Como vocês podem verificar A tela é realmente 4x3 Full Trem É isso aí galera Eu espero que todos estejam Gostando dos vídeos As diferenças São realmente Bem Vistas Em relação a A A Primeira Trouxe aqui a Playart E Eu espero que Quem não for inscrito Se inscreva Clique no sininho Para receber as notificações E é claro Não deixar de compartilhar Falou E é claro Morra Se inscreva Encerramento Se inscreva Até aqui Se inscreva Eär E os pregnancy e risistários As